A 17 anos a enfermeira e pesquisadora maranhense Rita Ivana dedica boa parte do seu dia à saúde e à educação. Ela é categórica ao afirmar que gosta do que faz. Em entrevista ao programa Estilos TV, ela fala sobre o seu trabalho. Confira comigo! E o programa Estilos TV de hoje recebe Rita Ivana. Ela é que é enfermeira, pesquisadora, doutoranda. E a gente aproveita para conversar com ela, saber desse trabalho que ela desenvolve aqui na nossa capital. Rita, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, agradeço o convite. A gente sempre fica muito feliz de falar de trabalho. Na verdade, a nossa vida toda foi dedicada ao trabalho que cuida do bem mais precioso da vida humana, que é a questão da saúde. Então a gente fica feliz de trabalhar nesse segmento também. Então é uma honra estar aqui no seu programa. E são quase duas décadas de trabalho dedicado à saúde. Como é que você hoje avalia a saúde em nosso estado? Olha, eu tenho certeza que a saúde avançou muito. E aí a gente se orgulha muito por ter, de alguma forma, participado desse processo. O Maranhão já está bem desenvolvido com a pesquisa aqui? Olha, o Maranhão cresceu muito. Com o incremento de programas de mestrado, doutorado, nós tivemos um grande crescimento de pesquisas, de novos padrões de pesquisadores. Então ele avançou bastante. Mas temos que avançar mais ainda. Então ainda há uma carência de profissionais, de programas para a formação de profissionais, vamos dizer, com um método científico mais acurado. Mas hoje nós temos excelentes programas, como o Programa de Saúde Coletiva, da UFMA, o Programa de Políticas Públicas, né? Uma outra faculdade particular também tem um grande programa. E nós também estamos querendo chegar nesse ponto. Então isso é muito importante. A pesquisa, ela vai mostrando por onde o profissional vai caminhar, vai demonstrando o que vai dar certo na atuação profissional, né? A pesquisa, ela vai orientar o modelo de assistência à saúde. Então eu acho que assim, a assistência tem que caminhar junto com a pesquisa. Existem muitas pesquisadoras mulheres atuando dentro do Estado? Existe, graças a Deus, né? As mulheres, eu acho que em todas as áreas e a ciência não é diferente, né? Graças a Deus existem muitas pesquisadoras. E a gente até aqui traz, por exemplo, a professora Terezinha Rego, né? Que é um destaque internacional e que a gente se orgulha, né? De estar sempre junto à doutora Terezinha. E além da doutora Terezinha Rego, a Rita Ivana também desenvolve pesquisas, principalmente que são voltadas para a prevenção do uso de drogas, não é isso, Rita? É verdade. Durante o curso de mestrado, nós fizemos uma pesquisa entre estudantes da área da saúde, uma universidade do nosso Estado. E foi muito importante porque nós fizemos um diagnóstico. Encontramos uma elevada prevalência de consumo de bebida alcoólica por esses estudantes. Isso é muito preocupante. Isso requer uma atenção especial do Estado e da própria universidade. Então agora, durante o doutorado, eu sou aluna de doutorado da saúde coletiva da Universidade Federal do Maranhão, nós estamos também fazendo esse estudo, só que agora em todos os centros dessa universidade. Porque nós queremos saber realmente como está esse consumo e o que está determinando, em última análise, o consumo do uso de bebida alcoólica. Porque a gente sabe que o álcool é uma droga lícita, disponível, porta de entrada para outras drogas. E é muito preocupante realmente a situação quando a gente vê que os jovens são os mais afetados com esse grave problema de saúde pública. E doutor, o Maranhão está reunindo mais um encontro da SBPC, né? Diversos palestrantes e pesquisadores reunidos. Como é para vocês, pesquisadores e mestres, virem participar de um evento como esse aqui na capital? Nossa, é uma excelente oportunidade. É um momento da gente realmente apresentar o nosso método de pesquisa, que avançou bastante. Graças a Deus, tanto a UFMA, como tanto pela UFMA, como pelo Instituto Flores, que a gente se orgulha de ser dirigente, nós estamos apresentando resultados de pesquisa. O Instituto Flores está lançando uma revista com artigos altamente qualificados. Eu fiquei impressionada. Todos os artigos, claro, seguiram todos os aspectos éticos. E os resultados são incríveis. Pesquisas que, com certeza, trarão, é um impacto para a saúde do Estado do Maranhão. Então, a gente se orgulha muito disso. Além do que, a gente faz uma homenagem para uma pesquisadora maranhense, fundadora do nosso Instituto, que foi premiada internacionalmente na Bélgica, que é a doutora Filomena, e também reconhecida pelo governo do Estado no último Congresso de Medicina. Então, no primeiro, né? Primeiro Congresso de Medicina. Então, a gente se orgulha muito de estar sempre próximo da pesquisa, estar sempre próximo de pessoas que realmente querem dar uma contribuição social para o nosso Estado. A gente quer fazer um ensino de qualidade, mas a gente quer que esse profissional não seja mais um profissional, que ele faça a diferença na ponta, porque os maranhenses precisam muito ser bem assistidos. E a saúde, ninguém é nada sem saúde. A saúde é algo, assim, muito precioso. Por isso que a gente aposta e investe tanto em formação nessa área. E Rita Ivana consegue ter vida pessoal depois de tanto trabalho, de tantos compromissos profissionais? É verdade. A gente, às vezes, fica se perguntando que merecia mais lazer, né? Mas nós somos de uma família do interior do Estado do Maranhão, de uma família muito humilde. Hoje, viemos lá do sertão. Então, a minha mãe, desde cedo, falava, olha, tem que estudar, tem que trabalhar. E todos nós tínhamos essa cultura e esse desejo, essa ansiedade em trabalhar, em estudar e tudo. E realmente isso, durante muito tempo, acredito que até hoje, ocupa um grande espaço de nossa vida. Mas hoje a gente sabe que todos nós precisamos de um lazer. Então, assim, a gente se dedica um pouco a algo que é fantástico para mim, que é a maternidade, né? Eu sou mãe de dois jovens e a gente procura incentivá-los também para estudar. Eu estou muito feliz. A minha filha agora está fazendo um curso em Sorbonne. É uma satisfação, assim, muito grande. A gente diz que esse é o patrimônio que nós podemos deixar para eles. Mas, ao mesmo tempo, eu digo, minha filha, passei, conheço alguns países. Ela está conhecendo e já me chamou. Mamãe, vamos viajar. Então, agora já estou programando uma viagem também para conhecer alguns países. Mas o que eu gosto mesmo é de ler um jornalzinho, tomar um cafezinho com pão e conversar com algumas amigas em casa e tudo. Realmente eu não sou muito de sair e tudo. Mas em casa eu gosto de uma boa conversa, de ouvir uma boa música e dar boas risadas, discutir alguma coisa. Mas, devo te confessar, o trabalho não sai da nossa roda de discussão o tempo inteiro, né? E o que é o trabalho para você? Ah, o trabalho para mim é algo assim que me fascina. Eu acho que é algo que me dá uma energia para continuar vivendo. Eu acho que o trabalho é uma coisa que me dignifica muito, me dá muito orgulho. Então, assim, eu quero continuar realmente trabalhando até quando eu puder. Eu quero continuar trabalhando e incentivando outras pessoas também, né? Porque eu acho que aprendi uma coisa. Por mais que a gente queira fazer e tenha disposição e tenha condições e tenha certas habilidades, mas ninguém faz nada sozinho. Eu gosto muito de trabalhar qualificando a equipe, aonde eu estou ajudando e crescendo junto com a equipe. O trabalho é uma troca, eu aprendo com todo mundo. Então, assim, para mim o trabalho é uma grande satisfação, né? Espero poder trabalhar por muitos e muitos anos. Então, o programa Estilo Estilo B, quer agradecer a sua participação no programa. Ah, eu que agradeço. E eu sempre quis conversar com você, eu assisto o seu programa, acho bastante qualificado e me sinto feliz de estar aqui hoje dando essa entrevista. Espero que tenha contribuído de alguma forma. Obrigada. 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 Obrigada.